Fala, arraseada! E aí, beleza? Bom, galera, eu estou aqui nesse momento no Instituto do Senar, né? Como vocês podem perceber aí, né? Pode ver. Estou fazendo um curso aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. E só para vocês terem ideia, são cinco desses aqui, ó. São cinco séries desse livro aqui, tá? Então, eu não sei o nome dele aí, porque ele é muito grande o nome. Mas eu vou deixar aí na descrição desse vídeo para vocês. Então, eu só estou comentando aqui um pouco, galera, sobre esse curso, que é muito bom. Ele começa do dia 4, termina no dia 8 e é totalmente grátis, sabe? É totalmente grátis, é um curso que você pode fazer e ter 100% de aproveitamento, tá bom? Então, se você vir aqui para a cidade de Sinop, você pode estar fazendo esse curso também, né? Você pode estar fazendo esse, como vários outros cursos que tem aí na instituição Senar do Mato Grosso. Eu já fiz o de operação de colheitadeira. Estou fazendo esse. Faço também técnico em agronegócio. E é muito bom, galera. Tudo grátis, sabe? Para quem não conhece o Senar, pesquisa. Você vai ver. Eu vou estar falando também sobre o Senar. Eu vou só ver com os professores, né? Se eu posso estar falando também e tudo. Mas é bom a gente estar, assim, divulgando, né? Então, tem muitos cursos bons. Inclusive, eu vou até deixar o nome de uns aí na descrição desse vídeo. Beleza, galera? Então, me acompanhe. Eu estou fazendo esse curso. No decorrer desse curso, eu vou estar fazendo filmagens e posso estar postando aí também para vocês. Tá bom? Beleza? Um forte abraço. Obrigado. Fique com Deus. Até mais. Que se inscreva no canal. Compartilhe. Para que eu possa estar trazendo conteúdos bons aí para vocês. E trazendo conteúdos de ótima qualidade. Beleza, galera? Então, é isso aí. Falou. Fique com Deus. Meu nome é Sérgio Silva. Gravando esse canal. Gravando para o canal. Vlog do Serginho.